Então, é 500 e 30 e 4 dividido por 6. Foi. Caraca, não é sério, nem parece que teve esse mês. 8 vezes 6, 48. É mesmo, não põe isso ali. Estou dizendo que esse mês foi muito rápido. 48 menos 53, 8 para 13, 5. Desce aqui, 5 menos 5, 0. Aí, abaixa o 4, fica 54. 54, 54 dividido por 6, o número é o 9. 9 vezes 6, 54. 54 vezes 54, 0. 89 vezes 6. 96, 54. Sobre 5. 6 vezes 8, 48. 48 mais 5, 48, 49. 50, 51, 52, 53. 50, 53, 55. 56. Ok.